Marina Mortágua, eu acho que nós devíamos aqui e agora levar a cabo uma comissão de inquérito, a Rita Guerra, para perceber se ela está preparada para... Mas não íamos para o intervalo. Não íamos, não íamos. Acho que ainda temos aqui tempo para isto. Portanto, Rita, não, Mariana, tens aí o teu cartão com as tuas perguntas. Eu não me preparei isto. Não, não, vai ter que acontecer. Acho que tu estás mais do que habilitada para fazer isto. Mas, Rita Guerra, eu vou dar-te a hipótese de uma e uma só vez podes usar aquela cartada do não tenho memória, que é uma resposta que as pessoas dão muito em comissões de inquérito. Ah, bem. É, não me recordo, não tenho memória, não tenho conhecimento. Está bem, está bem. Portanto, vamos ver se Rita Guerra está preparada para desempenhar as suas funções. Ai. Depois da manhã, no Festival da Canção, Marina Mortágua, com a seriedade que lhe é conhecida, por favor, vamos dar então início a esta comissão de inquérito. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Bom, eu gostava de começar por... Bem, só o facto de ser ela a fazer umas perguntas, já estou cheio de dentro. Não é? Onde é que estava? Onde é que estava na noite em que Portugal foi vencedor da Eurovisão? Estava em casa. A comer o quê? Ah, isso é que eu não me lembro. É para comer comida. Já foi, essa despertada já foi. Não pode usar mais. Já foi. Vamos lá. Posso insistir. Já percebemos que não se lembrou o que estava a comer na noite em que Portugal ganhou a Eurovisão. Já vamos ver se pode lembrar, talvez, em que cidade é que nasceu o orquestrador de inúmeras canções do festival, chamado Tilo Krasman. Não sei. Não quero arriscar. Faço ideia. Faço ideia. Na Alemanha, alagures. Não, está mal. Peço desculpa. Peço desculpa. Isto é um concurso. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Não me vou meter. Nossa inquirida não nos pode ajudar muito esta noite, já percebemos. Em doutorada, interpretada por Fernando Tordo, a letra é... Peço desculpa. Doutoradas não é um assunto que me gratos realmente. Acho que numa comissão de inquérito nós damos opções para os nossos inquiritos responderem. Mas eu acho que temos que facilitar... Senhor governador do Banco de Portugal. Mas é para completar. Num caso de supervisão prudencial, a resposta certa é... É para completar. Um cumprimento de rastros de capital ou uma má-vena de produtos financeiros. É para completar, senhora deputada. É para completar. Não há perguntas para completar em comissões de inquérito. Por favor, vamos terminar. Estou nervosa, estou nervosa. Passei à próxima pergunta. É para a Rita a fazer crochê enquanto isto acontece. Que grande momento de televisão. Rita, quantos pontos obteve Amar pelos Dois na Eurovisão? Pois não faço a mínima ideia. Quero ser júri? É assim? Que acha que quero assumir suas funções? Se não me deixarem ir, eu vou. Vou fazer a última pergunta. É a última? Uma hipótese. Ai, 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 ai. Nos três minutos de Não sejas mau para mim, quantas vezes canta Dora a frase, Oh, oh, oh. Vita, canta, canta. Não sejas mau para mim, Oh, 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 oh. Eu só te quero a ti, Oh, 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 oh. Pai, umas 16. Podemos considerar. Podemos considerar? Qual era a resposta certa, senhora deputada? 18 Ah, menos mal Quase, 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 quase Mas foi bom E o senhor aparentemente nasceu em Bremen, na Alemanha Exatamente, foi na Alemanha Acertaste o país, mas não acertaste a cidade Continuamos a não saber o que é que Rita Guerra estava a comer Na noite em que Portugal venceu a Eurovisão Pois é, Rita Guerra E 758 pontos foram os pontos De Salvador Sobral Muito obrigada, Maria Mortágua Sim, senhora, foi uma belíssima comissão Obrigada